Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá, combatentes, canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, blog velho, general, canal Pátria e Defesa, canal Bom Combate Coronel Paulo Filho, Rogério Anitablianos, a rede de profissionais que trabalha pela família brasileira Pessoal, vamos dar um retorno, quem puder aí Prazer enorme estar com vocês, mais uma noite maravilhosa aqui no Canal Arte da Guerra Música 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 Veículo de mídia tem que ter comprometimento, pessoal Comprometimento é tudo E aí, gente, tudo tranquilo? Pessoal, nossa edição de hoje aí, deixa o pessoal tomar, o Paulo Barroso tá dando o retorno da funinha, obrigado aí, tá Paulo? Um grande abraço pra você Tiago, Tiago, um abração pra você, tá camarada? João Paulo, todo mundo, o Rasputin chegou, o Rasputin, o senhor Rasputin, o senhor não morre, hein? O pessoal dá tiro no senhor, joga lá ponte, faz o diabo, põe veneno e o senhor acaba não morrendo Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, nós vamos conversar nosso assunto daqui a pouco E eu quero, é, colocar assim, lembrar pra vocês o que é que tá acontecendo, tá? Eu vi aí uma notícia esses dias no jornal a respeito do investimento de 20 bilhões da China na América do Sul, né? Aí tem o caso da cidade que eles estão construindo lá na Bahia, já vem aquele milhão de teorias da conspiração, etc. Só que o que acontece é o seguinte, gente, 20 bilhões que eles estão investindo no Brasil não é nada, investimento no Irã é muito maior, né? O investimento no Irã é muito maior. Agora, eu coloco as coisas da seguinte forma, é, isso tudo que tá acontecendo é saudável pra América do Sul. O fato de chineses e russos, mais chinês que investimento, o russo vai tentar outros tipos de ofensivo iraniano, o foco dele é a Venezuela, eles não saem desse foco não. Mas o fato desses países estarem olhando pra América do Sul é positivo pra gente, é investimento. O Irã, o Irã, ele tem um comércio muito forte com o Brasil. Vocês lembram aquele caso, o navio que atacou aqui algum tempo atrás aí, que a Petrobras não queria reabastecer, o navio veio carregado de ureia, né? E tava levando milho pro Irã. Então é importante que essas coisas aconteçam. Pois é, o 153 tá falando aí, se o Brasil tiver habilidade, sai ganhando da história toda. Essa é a verdade. A gente precisa ter habilidade, pessoal. O comércio chinês com o Brasil não é desprezível, né? O Brasil, eu acho que nós estamos numa condição, a gente precisa de dinheiro pra tocar o desenvolvimento aqui. Essa é a realidade. Então eu acho assim, nós estamos numa condição que a gente não pode jogar fora ninguém. Nem Estados Unidos, nem França, nem China, nem Rússia, nem Inglaterra, Alemanha, País Baixo, Japão, ninguém. A gente tem que ficar com os olhos atentos aí e ver o que a gente consegue captar de investimento. Isso é que é importante. Agora, se a gente não tiver... É, o Irã tem peso nos insumos. É, a importação de alguns componentes pra agricultura, né? É, tem. Acho que no Paraná também tem pra atender outros países islâmicos aí. Eles fazem corte halal. É uma coisa interessante. É dinheiro, pessoal. É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro e outra. O que é bacana nesses países aí é que eles não te impõem sanções, né? O cara, ele compra de você. Ele não quer saber. Você até no produto, nas características aí, por exemplo, carne tem o abate halal. Como tem o abate coxera também pro judeu. Se você cumprir esses rituais, tá safo. É insumos pra produção de anuba, exatamente. É estratégico pro Brasil, né, Lucas? É estratégico pro Brasil essas coisas. Agora, eu acho o seguinte, pessoal. Eu acho o seguinte. Paraná também tem o abate halal. Olha aí. O Brasil inteiro se manifestando. Isso que importa, pessoal. É dinheiro. É dinheiro. Essa é a realidade. O Brasil, ele não pode olhar de maneira ideológica pro resto do mundo, gente. Ó o Rogério Anitabriani. Grande Rogério. Rogério, precisa marcar com o Aldo aí. O Aldo Rebelo. E com o Felipe, a nossa live. Vê quando é que você pode aí. Vão fazer no teu canal agora, no canal do Felipe. Vocês vêm aí. Eu tô à disposição. Quando vocês falarem, só me avisar antes pra eu poder me organizar aqui. Mas vamos fazer a segunda parte. O pessoal gostou muito. A live foi muito elogiada. Foi uma das lives mais elogiadas desse ano foi a nossa. Olha aí, o Tiago. Tiago, um grande abraço pra você, tá, camarada? Fica com Deus aí, viu? Um abraço pra você e pra sua família. Luiz Fernando, um grande abraço pra você também. Um abraço pra todo mundo aqui, pessoal. Isso aqui é uma família. O Rogério Anitabriani, pra quem não sabe, ele tem um canal. Tá muito bom. Análises excelentes. Gosto muito, não só do canal, mas da figura do Rogério também, que é uma pessoa muito boa. E nós fizemos uma live, ele, eu, Felipe Quintas e o ministro Aldo Rebelo. E foi uma live assim, que conseguiu agradar gregos e baianos. Porque quem era de esquerda veio e acabou vendo muita coisa ali, muita similaridade de pontos de vista. Quem é de direita também ficou impressionado. Então, acho que foi uma live assim que conseguiu, como diz o pessoal, né? Agradar gregos e baianos. E eu acho que foi uma conquista e tanto. Pra mim, eu acho que foi uma das melhores lives do ano. É difícil saber, né, gente? Porque você faz uma live aqui, pessoal, faz, essa aqui foi a melhor live do ano. Aí vem o pessoal na semana seguinte e se supera. Sábado agora tem os irmãos russos. Os irmãos russos. Eles vão estar aqui no sábado, falando de nacionalismo, falando de uma série de coisas. Então, já é, eu já sei que o circo vai pegar fogo aqui. Isso é bom. Leonardo, obrigado aí, cara. Obrigado pelo like. Pessoal, vamos dar o like pra ajudar o canal? Vamos dar o likezinho aí pra ajudar o canal. Aquele like maroto ali, tá? Vamos dar o like pra vocês ajudam o canal, gente. É só isso que eu tô pedindo pra vocês. Pedindo muita coisa, não. Tamo com 700 likes aí. Vamos ver se a gente consegue ir pra mil e poucos likes aí. Porque ajuda o canal. Parece que não, mas ajuda. Tá? O YouTube já sacaneia pra caramba o Arte da Guerra. Aí a gente tem um crescimento lento pra caramba que fala de coisas que eles não gostam aí. Então, vamos ajudar. Não, eu não vi o mundo rural business, não. Mas olha só, Fátima. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que é importante. Vocês têm que olhar. Ó. Ô, Liz, vamos lá. Vai, eu não sou especialista, não. Mas o abate halal é o abate feito segundo as regras muçulmanas, as regras islâmicas. Eles têm uma série de regras, de preceitos. Eu não sei quais são. Como é que funciona. Mas o animal, ele precisa ser abatido segundo esses preceitos. Pra você exportar pra alguns países islâmicos, o abate tem que ser certificado por um sheik aí, por um imã, não sei, que foi feito da forma halal. Tá no que eles preconizam ali. Eu não sei como é que funciona. Mas eu sei que é um grande comércio. E emprega muita gente. Matheus, seja bem-vindo ao Clube de Canais, meu amigo. Me manda um e-mail depois pra eu poder te cadastrar. Tá? Manda um e-mail pra gente. Olha quem tá aqui. A Mary, já recuperada da Covid. Essa guerreira. Nossa guerreirinha aí tá firme e forte. Ela sabe o quanto eu gosto muito dela aqui. Pô. Amália também aqui, minha almirante. O general Machado mandou um abraço. Ah, o Machado de Minas Gerais. Machado Infante. General Machado da minha turma. Pô. Figura espetacular, cara. Espetacular. Grande abraço pro general Machado. Machado. Vou te ver com o mando da STB ainda, cara. Se Deus quiser. Olha, pessoal. Eu dei sorte pra uma coisa na vida. Minha turma de preparatório, de AMAN. Eu acho que assim, tirando... Vou me deixar de lado dessa. Mas eu acho que é a turma que tá dando alguns dos generais mais brilhantes da história do Exército Brasileiro. Eu boto muita fé nessa turma. Vocês fiquem de olho. Turma Centenária da República de 1989 da Academia Militar das Agulhas Negras. Essa turma ainda vai fazer a história do Brasil. Então, gente. Continuando aqui. Osmar, obrigado pelo superchat. Pelo supertica. Um grande abraço. Mas é... Ô Luiz. Mas não é... O método halal não é nenhuma imposição. Ele fala pra você. Se a carne for abatida e tiver certificação, halal eu compro. Sem problema nenhum. É o judeu mesmo. Ele vai comprar se for abatido segundo as regras kosher. Você já foi numa loja de alimentos kosher? Que perto de casa tinha. Tem. Kosher, kasher, não lembro. Não sei como é que se pronuncia direito. Mas você vai lá. Os alimentos consumidos pelos judeus. Óbvio, você tem uma base. Você vai em casa tradicional. Casa judaica tradicional. Eles não podem usar. Tem uma coisa de você não pode misturar carne com leite. Então, tem taler que é pra uma coisa. Cada um tem o seu... Os seus preceitos, gente. Cada religião tem a sua forma. E a gente respeita isso. Convive numa boa. Agora, os países árabes são grandes compradores do Brasil. A gente não pode jogar isso aí fora. Ô gente. Vocês têm que olhar uma coisa. A América do Sul é uma fronteira econômica com enorme potencial. Porque aqui não tem guerra. Não tem, assim, grandes divisões de religião, de nada disso. Então, o que acontece? Como você tem um ambiente pacífico, esses países, os países árabes, a China, Indonésia, que é um país muçulmano, que tá vindo com tudo. Indonésia e Malásia, tá vindo com tudo. Eu falei pra vocês que eu fiquei surpreso ontem. Que eu comprei um blindado na banca. Um modelinho. Qualquer dia eu vou mostrar minha coleção de blindados aqui pra vocês. Aqui em casa é só isso. Livro e maquete. Tem mais nada. Dinheiro não tem. Tem livro e maquete. Ó, o vinho também. O pessoal tá falando que o vinho também tá sob supervisão. É, é isso. É cada religião. Tem coisa. E são nossos clientes. Nós vamos vender pra ele. Não tá te impondo. Eu falo, eu preciso que seja assim. Porque o meu consumidor exige que seja isso. Tá bom, cara. A gente faz. Manda pra você dessa forma. Você vem aqui, certifica. A gente dá um laudo e acabou. E a gente vende. Ó, o coronel Marcelo Camargo aí. Tá mais velho de ontem pra hoje, mais experiente aí. Um grande abraço pro Marcelo Camargo aí. Gabriel, a ideia aqui é aprender todo mundo junto. Então, gente, nós temos que olhar pra essas coisas. Pra essas coisas. Isso é que é estratégico. Porque o que acontece é o seguinte. A América Latina, ela ficou abandonada por anos. Por décadas. E agora tá vindo uma turma aí. Aí, ó, o Marcelo é exatamente mais experiente. Mais experiente. Um grande abraço, Camargo. Fica com Deus aí. Um grande abraço. Então, gente, nós temos que olhar essas coisas. Ficou abandonado por anos. E agora tá surgindo um novo mundo aí. O mercado que tá se formando. É que o mercado potencial pro Brasil é uma coisa fora de série. É um mercado potencial enorme. A Indonésia, ela tá caminhando pra ser um dos países mais ricos do mundo. E a gente não tá olhando. A Indonésia é compradora de astro, gente. Do Brasil. É um dos grandes propagandistas do sistema astros aí fora. Então, a gente tem que olhar pra esses países. A gente tem que olhar pra essa turma. Porque vai entrar dinheiro, vai entrar divisa, vai entrar moeda forte. Vai fortalecer o Brasil. Nós representantes. Pois é. Zé Paulo, obrigado pelos perchatos aí, tá, camarada? Forte abraço pra você. Ô Leonardo, manda as tuas dúvidas e da dissertação da bomba. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Até muitos países compram aí. Ele não tá falando das Filipinas aí. Países africanos. Gente, é dinheiro. É emprego. É emprego. Entra um contrato de 10, 20, 80, 100 milhões de dólares para a Vibraes da vida. É emprego. Movimenta todo o cluster. O cluster de defesa que existe ali em São José dos Campos. É isso que vocês têm que raciocinar. É isso que a gente tem que pensar. O Itamaraty tem que estar em cima disso. Tem que estar nas embaixadas lá, batendo na porta, vendendo. Fazendo feira, trazendo esses empresários pra cá. A gente tem que fazer isso daí. Olha o Coronel Schwertz aí. Schwertz, um grande abraço pra você. Grande abraço pra você, Schwertz. O Coronel Schwertz é uma pessoa fora de sério. É do canal Bom Combate. Se inscrevam lá, pessoal, que vale a pena. Então, gente. Angola também. Vários países. Agora, nós temos que ficar de olho nisso tudo. A gente não pode ficar o resto da vida olhando para os Estados Unidos, que vive dando sanções pra gente. Vive impondo as coisas. E falando em tomar a Amazônia. Vão pra esses outros países aí, cara. Vão pra esses outros países aí. Essa turma que tá chegando agora, gente. Índia. China. Indonésia. Malásia. Paquistão. Essa turma tá cagando e andando pra esse negócio de economia de verde, de carvão. Eles têm bocas pra alimentar, meu amigo. Eles têm bocas pra alimentar. Essa que é a realidade. Esses países têm bocas pra alimentar. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Tem que ser pragmático, né? Tem que ser pragmático. Os verdes, tá na hora da gente fazer uma nova live. Tá? Vamos pensar aqui, porque eu tenho uns assuntos que eu queria debater contigo aqui. A gente vai conversar. Galera. Galera. É meio complicado tudo isso daí. Eu não acho. Eu não acho que em condições normais de pressão e temperatura, a China vai dar o bote em Taiwan. Eu acho que ela vai esperar condições bastante ideais. Eu não acho que o chinês faça movimentos precipitados. Eu não acho isso. Eles estão esperando Taiwan apodrecer já tem 50 anos. Olha, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês soubessem a quantidade de desfeito e desaforo que o Dengue aguentou de alguns presidentes americanos por causa de Taiwan, vocês iam ficar boos. Ele é o famoso apanhar calado. Eles ficaram quietos. É aquela frase do Dengue. Esconda sua força e aguarde sua vez. O máximo que eles faziam era o silêncio ou dizer não. Mas nada de proteger. Eles estavam construindo a força deles. A China sabia. É. Não muda nada. Pra gente não é nada. Mas pro muçulmano é tudo. Exatamente. E é divisa, gente. E é divisa. É. Também acho mais fácil a China comprar o polio de Taiwan. Olha, gente. Eu tô... Eu conversei ontem com o Paulo Filho e o Cabaié. A gente tá olhando. A gente quer dar uma olhada. Ver como é que vai ficar a situação da população de Taiwan. O que eles estão achando da reunificação? O que eles estão achando? Tá? Ah, vai sair o react do Brasil Paralelo. Ó. Pra não dizer que eu tô... Tô de galhofa. Eu assisti. Anotei coisa pra caramba. Depoimento da ministra Damares no... No documentário do Brasil Paralelo. É fora de série do ministro Aldo também. Muito bom. Muito bom. Eu vou fazer um react. Talvez eu saia amanhã. Talvez saia amanhã. Mas é mesmo. O Dengue foi esperto. Eles não tinham condições. Nos anos 1970. A China sabiu... 70 e 80. Já na era Reagan. Tô lendo agora. Tô relendo o livro aí. Tô na era Reagan. E o que acontece? Eles perceberam que não tinha condições. Teve uma época que os Estados Unidos propuseram o seguinte. Olha... A China precisava comprar determinadas armas dos Estados Unidos para assimilar a tecnologia. A proposta do presidente Reagan é o seguinte. A gente vende armas pra vocês e vende pra Taiwan. O Dengue disse não. Por quê? Eles consideram a Taiwan parte da China e não iam tolerar isso daí. Então eles procuraram outros caminhos. Mas eles precisavam. Nos anos 70, gente. E 80. A China precisava desesperadamente do Ocidente. Eu tenho um amigo. Ele esteve na China no começo dos anos 1990 pela Marinha Mercante. Ele falou que era desesperador a pobreza, a situação deles ali. Eles eram muito pobres. Olha, gente. Eu acho o seguinte. Essa turma... É... Se você pegar o Mao e o Dengue... E agora tem um outro grande líder que é o Xi, né? Mas se vocês olharem, eles pensam a longo prazo. Eles não pensam... Cinco anos pra eles não é nada. Os chineses não consideram cinco anos. Eles não consideram. Eles trabalham com décadas. A China vem projetando esse enriquecimento. Tem décadas já. A abertura do Dengue começa nos anos 70, gente. Começa nos anos 70, 80. Tem décadas que eles estão planejando isso aí. Eles não vão dar o bote da noite por dia. Quem faz as coisas de maneira atabalhada, apressada, é o ocidental. O chinês não faz isso. Não é o esquema. Não é a maneira deles trabalharem, não, tá? Eu acho que... E outra. Eu vi o... Eu vi o pessoal falando aí... Do... Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esses países, por que eles estão indo pra frente? Porque eles têm um projeto de Estado, né? Uma... Uma... Como é que chama? Um objetivo nacional permanente. Nós não temos... Qual é o objetivo hoje do brasileiro? Se você perguntar qual é o objetivo... Não tem. Não tem. Não tem. O objetivo da China era recuperar as fronteiras anteriores aí ao século da humilhação e se tornar a maior potência do mundo. Eles estão a caminho disso. Eles têm planos pra isso. Nós não temos. A realidade... A gente tem o sorte, pessoal. Nós herdamos um puta país. Acho que é o melhor território do mundo. Disso eu não tenho a menor dúvida. Um clima maravilhoso. Um solo muito bom. Mas... Mas... A gente não tem plano. Não tem projeto, né? Ó, olha aí, ó. Indonésia tem em torno de 270 milhões de pessoas e a União Europeia só tem em torno de 440. É, eu não sei. Eu não chequei os dados, mas eu sei que eles estão crescendo. Tem Malásia também, ali também. É muita coisa, gente. É muito mercado. Essa porra toda vai... Isso aqui é uma represa, gente. O mercado... O mercado favorável ao Brasil no exterior é uma represa. Ele vai explodir. Não tem como. É inevitável isso. É, mas tem planejamento, né, gente? A gente não tem, né? É só um fato. Não tem planejamento de Estado. Eu vivo citando o caso da Marinha. É uma força que eu conheço um pouquinho. Assim, a gente tinha projetos maravilhosos na Marinha. As fragatas, classe Niterói, os IKL foram morrendo tudo. Porque o nego não dá dinheiro, não é um projeto permanente. Cada governo que entra quer uma coisa. É, a Rússia, a China... A Rússia transferiu muita tecnologia pra eles. A Rússia transferiu muita tecnologia pro chinês. Essa é a verdade. A relação deles é de amor e ódio, Matheus. A relação do chinês com o russo é de amor e ódio. Mas eles perceberam que eles precisam cooperar. Eles perceberam isso. Na minha cabeça, eu vi uma declaração do Biden hoje. Até vocês vão ver aqui. Ele dizendo que ele pode lidar com a China. Um dos generais dele falando que dá pra lidar com a China. Eu acho que dá pra lidar. Eu acho que dá. Eu acho que dá. O problema é que não dá pra lidar com a China e Rússia. Aí não dá. Aí não dá. Se você disser pra mim, ah, não. Estados Unidos tem poderio pra lidar com a China e Rússia. Não tem. Pode até ter, assim, no limite agora. Em cinco anos já não tem mais. Já chegou no limite deles. E hoje eu tava conversando com umas pessoas também. Saiu um artigo do velho general muito bom. É OTAN. Vamos conversar sobre o OTAN. Vamos conversar sobre o OTAN. Gente, na boa. Na boa. Quando a coisa começar mesmo, que não começou. O negócio não começou ainda. Que o chinês começar a botar navio no mar. Navio e avião no mar direto. Que alguém vai chegar no OTAN. Ó, temos que aumentar. Em vez de 2% do PIB que não estão conseguindo manter. Tem que ser 3%. Ó. Vai falar. É o que o Paulo Filho tava falando. Ó, vai falar pra Macedônia do Norte aí. Que ele... Que ele tem que dar 3% do PIB dele pra defesa. Vai falar. Vamos ver se eles aguentam. Aguenta, gente. Isso aqui, ó. Custa. Defesa é um brinquedo caro. É. É o que o Coronel Camargo tá falando. A quantidade e a diversidade de assuntos das parcerias de Rússia é dívida de nota. É muita coisa. Ô, Luque, o problema não é nem o político. O problema é que o povo não quer também, né? O povo brasileiro não tá interessado. É um fato. Não é uma coisa. Defesa não é. Eu vi outro dia uma declaração do general Braganeto que é verdade. O brasileiro, ele não é. É um cara assim que... O assunto defesa não tá na nossa pauta. É um fato. Não tá na nossa pauta. Eu não sei, gente. Eu tenho minhas dúvidas. Se esses caças chineses emulam as tecnologias americanas. Eu tenho minhas dúvidas disso. Eu tenho dúvidas. Sinceramente, eu tenho dúvidas. Nesse ponto, eu duvido. Eu acho que o americano, ele é top, né? A indústria aeronáutica. O que eu acho que vai quebrar os Estados Unidos é o curso. É, Lucas, é complicado, né? Você dizer que a curva de aprendizado, nesse caso, né? A gente não sabe. Hoje é uma coisa muito mais tecnológica, né? Eles reestruturaram recentemente as forças armadas deles. Criaram novos teatros de operações. Esses caras não são bobos, não. Mas não é um negócio chinês. O negócio chinês não é fazer guerra, gente. Não é. Não é. Historicamente, não é. Se vocês estudarem a história da China... Quando eu olho alguém falando, ah, imperialismo chinês, já sei que o cara não leu nada de história. Eu falo, esse cara não leu nada. Se você ler, desculpa, mas você vai chegar no botão. Não é a praia deles. É, nós estamos fazendo a nossa parte, né? A gente faz a nossa parte toda noite aqui. A gente vem, conscientiza, fala para as pessoas. É difícil, né? Mas é, é... Se você estudar a história mesmo deles aí... Não é uma história de conquista, gente. Não é. Se eles tiveram mais conflitos internos e invasões, né? Gente, vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar uma frase, vocês guardem para vocês. Ó, olha aqui, ó. Olha essa frase do Enno. Eu vou falar uma frase, vocês guardem para vocês. Um povo que constrói uma obra com uma muralha da China não tem mentalidade ofensiva. Enfie isso na cabeça de vocês. Um povo que constrói uma obra com uma muralha da China não tem mentalidade ofensiva. Não é o negócio deles. Não é o negócio deles. Eu já falei, eu acho que é um erro muito grande se analisar a China com a cabeça de um americano, que é o que eles tentam fazer. O chinês pensa de outra forma. Eles vão quebrar de outra... vão acabar quebrando o americano de outro jeito. Olha o chãozinho jimpim aí. É uma história de muito sofrimento, Flávio. Mas é um povo muito engenhoso, né? É um povo muito engenhoso. Eu acho o seguinte, gente. É. Eles tentam. Eles têm uma coisa de usar os bárbaros distantes contra os bárbaros próximos. Eu acho, gente, que o maior erro da política externa americana, e não tem mais volta, o maior erro foi desprezar a Rússia. A Rússia seria fundamental nessa brincadeira. Agora. Agora, gente. É, eu não sei. O alinhamento do presidente argentino com a China e a necessidade de financiamento internacional pode resultar em construção de base militar? Não sei o que pode ser. Todas as cartas estão no jogo, né? Na mesa. Todas as cartas estão na mesa. Porque também, gente, é o seguinte, né? Os Estados Unidos e a Europa, vocês não podem deixar a América Latina abandonada aqui como se fosse uma reserva estratégica e achar que vai ser o resto da vida assim. Que ele vai ficar. Você tem um concorrente de peso hoje. O problema todo, eu vi um vídeo da Hillary esses dias, ela falando sobre a China, eu vi que a liderança americana não está sabendo lidar com isso. Não está sabendo lidar com isso. Está complicado. Passou a oportunidade. O Putin quis integrar a Rússia na OTAN, mas não foi permitido. A oportunidade já passou, gente. A oportunidade já passou. Eu acho que é complicado. Olha, tem um sujeito, tem um médico, ele se dedica ao mercado de opções, ele chama Maurício Rissa. E ele falou uma coisa uma vez, eu li um livro dele uma época aí, achei maravilhoso. Uma das coisas mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Ele falou, olha, eu não vou ter como passar para você as milhares de sinapses que eu fiz negociando com opções e ações. Então, gente, tem algumas coisas que eu não consigo explicar. Eu não sei explicar para vocês. É coisa instintiva já, que está na minha cabeça. Mas o que eu acho que aconteceu, eu vou ver se eu consigo colocar. Eu acho que os Estados Unidos, no período que vai do fim da União Soviética até o começo, até 2010, por aí, esses 30 anos, 20 anos, eles foram uma potência tão poderosa, econômica, militar, política, diplomaticamente, culturalmente, que eles achavam que isso nunca ia acabar. Eles achavam que isso nunca ia acabar. Tem os filmes do Martin Scorsese. Eu adoro ele. Eu adoro Scorsese, cara. Tem o filme dele. Filme do Scorsese, eu assisto. Não é? É de 5 a 10 vezes, no mínimo. Dois dos filmes dele, eu acho que representam bem o que foi os Estados Unidos, que é Os Bons Companheiros e Cassino. E Cassino. Tem uma hora que acho que é o Joe Pesce, que fala, nós fudemos com tudo. Nós ferramos com tudo. E esse aqui, eu acho que é o que está acontecendo com os Estados Unidos. Foi muita potência, eu não sabe lidar mais com isso, cara. Vocês viram o caso da Califórnia? Eu não sei até que ponto que é verdade. O pessoal está falando aí que parece que você já não pode mais prender uma pessoa com... ou indiciar uma pessoa com furtos abaixo de 950 dólares. Quando uma sociedade, ela chega nesse ponto, nesse aviltamento moral, meu amigo, você pode fazer o que você quiser com ela, ela não se recupera mais. Os Bons Companheiros é um dos melhores filmes que já se fez até hoje. Não é nem... É a ganância, é tudo, gente. Eu acho que nenhum país chegou no ponto que os Estados Unidos chegou. Nem Roma. Nenhum país. E os caras achavam que deviam fazer qualquer coisa. Que isso não quer acabar. Mas está acabando, né? É um fato. Não, essa base da China, essa base da China, na Argentina, não é uma base... Se você falar, essa base vai mudar tudo, não vai. Gente, base chinesa fora da China, base, base, base ali, tropa, cara dando serviço, sentinela, paiol de reparo, estoque de munição, é de botínico. O resto é... São instalações, vai. São instalações. Eu considero que começa a ser base quando você tem uma pista de pouso, ou um porco, pelo menos. Uma pista de pouso ou um porco, porque você tem condição de reforçar aquilo lá. Ah, mas se você não tiver nenhuma dessas instalações, não serve pra nada, cara. Você tem um posto de observação em cima de uma montanha, ela é uma base. Mas tem uma importância militar estratégica? A resposta não. Não. É, mas se chegou nesse ponto, né, o cara roubando aí... Então... É, o Putin... Esse é mais a verdade. Então, eu acho... Eu acho que foi isso, cara. Foi uma coisa... Eu acho que foi uma coisa, assim, a gente chegar num ponto enriquecer o tanto que perder a cabeça é perde, cara. Você perde... Ou sabe o que acontece, gente? O que faz um ser humano, a medida de um ser humano e de uma civilização são seus limites. Se você pegar uma criança e não der limite pra ele, você deixa ele fazer o que ele quer. Esse cara vai se tornar... Pô, cara, um depravado. Vai querer esfagre. Ele não tem limite. Ele não sabe qual é o limite dele. Se você der limite demais, a pessoa vai ser tolida, vai ser uma negação. Ela se nega como ser humano. E eu acho que o que aconteceu com os Estados Unidos foi a falta de limite. Eu acho que o auge da falta de limite foi a invasão do Iraque. Eu acho que ali foi o auge da falta de limites. Ali eles falaram, não, a gente pode tudo. E eles fizeram tudo quanto é tipo de depravação com o Iraque. Vocês podem pensar de putaria, de sacanagem, eles fizeram com o Iraque. Eu acho engraçado. O pessoal assiste aquele filme Atirador americano e acha que o cara é um herói. Ele não é porra nenhuma, cara. Ele tava invadindo o país dos outros. Ele tá... Que herói que esse cara é? Ele tava matando iraquiano, tava matando o cara dentro do país dele. Então, eu acho que foi o limite da depravação americana. Eu acho que quando você chega nesse ponto, você já não tá mais fazendo mal só pro teu adversário. Você tá fazendo mal pra você mesmo. Você tá se habiltando como civilização. Eu acho que foi isso que aconteceu. Dali pra frente é a sua ladeira abaixo, meu amigo. Pessoal, quem tiver algum problema particular, manda pro e-mail. Eu não consigo ver agora que tem muita gente. Eu não sei, gente. Honestamente, eu não sei. Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. No Brasil, essa discussão toda que eu tô falando é muito complicada, porque quando eu falo essas coisas, eu acabo sendo odiado pela esquerda e pela direita, né? Porque a esquerda brasileira, o sonho dela é ser Califórnia. A direita brasileira, o sonho dela é ser Maiana. Então, eu acabo sendo odiado pelos dois. O canal Horte da Guerra tem inimigos à esquerda e à direita. Eu acho engraçado isso. Que ninguém quer ser Brasil. Eu tava conversando com um amigo meu hoje que ele constrói estradas lá no interior do Pará. E eu falei pra ele, você conhece a realidade brasileira, né? Mas é, não. O cara invade o teu país, arrebenta com tudo. Acabaram com o Iraque. Acabaram com o Iraque e o cara ainda acha que é herói, né? E tem gente que ainda aploda. Não, herói. Não, pra mim não é, pra mim é invasor. Flávio, o que tá acontecendo com o Iraque e a Venezuela? O Iraque precisa de mercados, não? Precisa de mercado. A Venezuela... Os Estados Unidos criou um Paria, que é a Venezuela, eles ajudaram a criar um Paria. E é um país que precisa de mercado. Agora, o Brasil tá perdendo muitas oportunidades nesse caso, né? Eu acho que o Brasil perde oportunidades. Eu acho que a Venezuela, você gosta ou não gosta dela, é nosso vizinho e a gente tem oportunidades com ela, é. Ah, hiperatriz de ferro, né? Essa Jun Chang, Jun Chang escreve bem. Operatriz de ferro. A história do Pui é trágica, né, gente? A história do Pui é trágica. Você assiste esses filmes, O Último Imperador, tem aquele do Jack Chan também, que fala de uma revolução na China, não lembro agora o nome. Mas você começa a entender o que aconteceu, né? Você começa a entender. Porque, gente, eu acho assim, a gente precisa entender o que que é o mundo. Como os povos pensam. Sabe? Como eles chegaram ali? Como eles chegaram? Eu tava lendo hoje, eu tava lendo hoje um relato da Batalha de Budapeste, 1945. O André Exército Soviético veio empurrando os alemães ali de, 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 da Ucrânia até a fronteira com a Alemanha, né? Entrando pela Hungria ali. E vários generais alemães se suicidaram na Hungria. Vários. Vários generais alemães. Aí você começa a olhar, fala, ó, por que que o cara se suicidou, né? Pô, perderam a guerra, mas a vida vai continuar. Mas você vê que aquilo pra Alemanha tinha um significado de vida ou morte, gente. De vida ou morte, né? Então, a história da Segunda Guerra Mundial, pra mim, não é como foi contado até hoje. Não, cara, tem mais coisa ali, né? Mais coisa. Não é bem assim, não. Ah, esse aí é bom. É o 1911. É esse. Esse aí. A Revolução fala do Sun Yat-sen. Eu... Eu tava lendo hoje essa batalha. Até vou fazer um vídeo desses dias aí. Mas o Stalin, ele mandou o... Acho que foi o general Stenenko. Não lembro o nome. É o Stemenko. Stemenko. E ele mandou tomar a Hungria, né? E o general falou que não tinha condições. O Stalin virou pra um tempo. Não quer nem saber. Vai lá e toma essa porra. Mandou tomar Budapeste, né? E o general teve que ir, bichão. Stalin. Ó, tem que ir. Acabou. Ele argumentou, argumentou, argumentou que não dava, que não tinha condições. Mas... Obrigado, gente. E aí você vê as decisões da guerra, né? Porque... Vou mostrar o mapa aqui pra vocês que é legal. Fica bacana. Quer ver? Deixa eu mostrar o mapa. Vai ficar legal. Ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui bem bacana pra vocês. vocês vão gostar. Eu quero ver se eu faço esses dias um vídeo disso aí. Mas aqui, ó. Os alemães tinham muitas tropas aqui na Crimeia. E o Hitler mandou segurar as tropas, né? Porque ele sabia que se retirasse da Crimeia, a Romênia ia mudar de lado. Mano, não deu outra. Não deu outra. À medida que as tropas russas avançavam pro oeste, os romenos mudaram de lado. É, nas colinas... As batalhas pelas colinas Silô, no leste da Alemanha, foi complicado. É, digamos que ele tinha métodos bastante persuasivos de convencer o seu subordinado, do César. Olha, pessoal, eu acho assim. Eu coloco as coisas da seguinte forma. Vocês começam a estudar a mesma coisa, mas sem preconceito. tu vai estudar Segunda Guerra de uma maneira fria. Não vai torcendo, vai dizer, ah, fulano é bandido, fulano é mocinho. Esquece isso. Que alguém é mocinho, procura entender o que foi que aconteceu. Procura entender o que foi que aconteceu. Porque pra Alemanha lutar com aquela fúria, com aquela vontade que eles lutaram seis anos, alguma razão muito forte eles tinham. alguma razão muito forte. Então, eu acho que a história da Segunda Guerra Mundial tá mal contada. Eu sempre achei isso. É o ataque de Proeste. O ataque de Proeste. Então, gente, é complicado. É, ele era quase um coach. Era quase um coach. É. o conselho antigo é complicado, né? Você acha que é injustificável que o mundo coexista com o PCC? Eu também acho injustificável a gente coexistir com o mundo que não tem nenhum general americano no Tribunal Penal Internacional pelas barbaridades que eles fizeram no IAC. Você escolhe que lado da moralidade você quer. Pra mim, gente, é a mesma coisa. Pra mim, é a mesma coisa. Dá na mesma. Guantanamo tem legalidade nenhuma. É zero de legalidade, Guantanamo. É zero. Zero. Zero de legalidade. Então, complicado. É só... Gente, a verdade é uma só. se vocês forem analisar a política externa com moralidade, vocês vão perder o tempo de vocês. Não tem moralidade em política externa. Não tem moralidade nenhuma. Nenhuma. Os Estados Unidos na guerra do Camboja, eles apoiaram o Quimera Vermelho. Eles apoiaram o Quimera Vermelho contra o Vietnã. Não tem moralidade. O Quimera Vermelho, vamos ver agora quem era o Quimera Vermelho? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada quem é. Está aqui, vou mostrar aqui para vocês o Quimera Vermelho. Vocês acham que ainda tem... Está vendo aqui essas pilhas de crânios? Essas pilhas de crânios no Camboja? Olha essa foto aqui. Está vendo aí? Isso é o Quimera Rouge. O Quimera Vermelho. Olha essas fotos aqui. Mais de 2 milhões de mortes. Olha essa daqui. Olha a quantidade de mortes. Os Estados Unidos apoiaram isso aí. Apoiaram. Para enfrentar o Vietnã, eles apoiaram. Está no livro do Kissinger. Quem falou não fui eu, tá? É o Harry Kissinger. Você vai discutir com ele. Então, gente, quem tem moralidade? Tem. Desculpa, mas tem. Se você quiser, se algum de vocês quiser fingir uma moralidade, toma um lado, não tem problema. Mas saiba que você está defendendo 50% da coisa. Tem outros 50%. O lado que você está defendendo, provavelmente, é o lado podre também. É. Uma coisa é certa, Eduardo. Essa tua colocação está legal. A gente vai conhecer o outro lado agora. Porque império, arrogância anglo-saxônica não vai continuar por muito tempo, não, gente. É. é o massacre de Milay também, tem tanto, gente. Tem tantos. Vixe! Tantos. Os dois lados, o o exército de Vietnã do Norte, quando eles tomaram o Rue, eles mataram mais de 3 mil funcionários ligados ao governo de Vietnã do Sul. Entre 1972 e 75, teve mais de 3 mil, teve milhares de violações das tréguas entre os dois exércitos. A guerra é isso aí, cara. A guerra é isso aí. É, a bomba atômica também, tem mil e uma. A moralidade é discutível, gente. Agora, eu acho o seguinte, por que a gente não discute? Por que você vai num filme do Clint Eastwood de torce pelo cara que tá matando iraquiano, sendo que ele tá invadindo? Vocês nunca pararam pra pensar que o cara é invasor? O cara é invasor, gente. Vocês assistem esses filmes aí do Afeganistão, aí tô, ah, mocinho, ele tá invadindo aquela porra, cara. Ele tá invadindo. Eu penso assim, eu sou oficial das forças armadas, vem um cara e invade o meu país, eu vou fazer o quê? Dar tiro nele, cara. Dar tiro nele, armadilhar, armadilhar onde ele vai passar, botar fio de aço ali onde eu sei que ele vai passar com o jipe dele pra cortar a cabeça dele. É a guerra, é isso daí, cara. O cara invadiu o teu país não tem regra. Aí a moralidade já foi embora, meu amigo. Moralidade já foi embora. Agora, eu acho que o errado é sempre invasor, eu penso assim. É a santa do bordel. Olha, gente, eu falo sempre uma coisa. É, eu também acho isso, Rodrigo, que a primeira e segunda guerra mundial foi pra castrar e derrubar a ascensão econômica da Alemanha, eu também acho isso. Eu também, eu vejo da mesma forma, da mesma forma. Eu também acho isso. Agora, eu penso assim, eu vejo a coisa dessa forma. Olha, gente, eu acho assim, eu só torço pra que todos esses movimentos que estão, que estão acontecendo nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, China, Europa, beneficiem o Brasil. porque, por exemplo, agora o G7 está falando num Belt and Road europeu, euro-americano. Não sei de onde eles vão tirar dinheiro. Eu não sei. Eu não sei como é que vai ser isso daí também. Mas eu acho positivo pra caramba. Porque imagina, por exemplo, vamos imaginar que Estados Unidos e Europa criam o Belt and Road deles. vai. Vocês já imaginaram o que seria no Brasil? China e Estados Unidos brigando pra ver quem é que vai financiar uma ponte. Nossa, porreta pra caralho, cara. Porreta. A gente pode brigar pelas melhores condições. É a condição ideal pro Brasil. Isso seria o mundo ideal. Isso seria o mundo ideal. Eu vejo dessa forma. Por isso que eu defendo o multilateralismo. Vocês já imaginaram isso? O Brasil tem um projeto de uma usina hidrelétrica, vai. Lá no Pará, sei lá. Aí a gente tem um projeto, mas a gente nunca tem o dinheiro. Aí a gente chega lá, não, queremos fazer isso. Estados Unidos e China brigando pra quem vai dar o dinheiro. Uma maravilha, cara. Aí o americano, eu vou sancionar o chinês, não, mas eu não sanciono. Aí o americano, então eu não sanciono também. Se ele não sanciona, eu também não sanciono. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. É isso que eu tô torcendo. Agora vocês começam a entender a minha cabeça lá atrás, porque que eu achava que tinha que ter concorrência com os Estados Unidos. Porque dia de amanhã, se acontecer isso, eu não acho que vai haver um Belt and Road euro-americano. Eles não têm dinheiro pra isso. Você precisa ter bala na agulha pra fazer um negócio desse. Só de... Não funciona. Não rola. Mas vamos supor que haja. Suponhamos que haja. Dia de amanhã, a gente quer construir uma hidrelétrica na selva. Americano. É, eu empresto, mas você tem que parar de desmatar. O chinês não precisa parar de desmatar, não. Eu empresto sem parar de desmatar. Americano, então eu também... Então não precisa mais desmatar que eu também empresto assim. Vai ser desse jeito. Seria o mundo ideal, né? O Leonardo, a Lava Jato não destruiu só as cadeias produtivas, não, tá? Vocês viram o que fizeram com o Mirante Otton, né? A história tá mal contada até hoje. A história do Otton, na minha opinião, tá muito mal contada. Eu acho que a hora que... Porque na minha cabeça, o Sérgio Moro ainda vai pagar caro por tudo isso. Eu acho que a hora que começar a aparecer a verdade, muita coisa, eu acho que muita injustiça se fez com o Mirante Otton. Eu acho. E eu acho que não foi à toa, não. Ô, César, eu penso da seguinte forma. Ética do soldado é defender a pátria. Pra mim o resto, essas convenções de ONU, de TPI... Cara, botou o pé aqui dentro, é bala nele. Eu penso dessa forma. Depois a gente se explica, responde, não pretendo sair mesmo do meu pátria. Mas essas considerações aí do pessoal, olha, vai falar pro israelense. Vai falar pro israelense isso daí. Essa conversinha, gente, desculpa. Essa conversinha bacana, de TPI, de regra, é muito bom pra quem não foi invadido. É muito bom. A hora que você vê alguém apontar um fuzil pra tua família, você pensa de outra forma. Eu não tenho muito essas coisas não, gente. Eu sempre falei pro meu pelotão, sabe? Às vezes eu falo, não, tem o envolvimento. Eu vou chegar pro meu pelotão e é o seguinte, gente, tem essa árvore e essa outra aqui. O que passou aqui você varre. É isso que tem que ser. Eu acho que a guerra é isso daí, meu amigo. É resolver esse negócio logo. Porque essas coisas todas são feitas pra gente não se defender. Essa que é a verdade. Pra gente, pro Brasil, não se defender. tratado de não proliferação de armas nucleares, tratado de limitação de alcance de mísseis, tratado de... Vê se os Estados Unidos entram nessa. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso é pra país que não tem estadista. Eu não engulo essas coisas, meu gente. Desculpa dizer. Mas gringo vindo dizer o que eu tenho que fazer no meu país, eu não engulo isso. Não engulo. Sou muito pouco diplomático quando se refere à soberania do meu país. Sou quase paranoico com soberania. Beira a paranoia com soberania. Sabe, quando você olha desconfiado pro cara, o que esse cara tá querendo com isso? Desculpa, a minha visão é essa. A minha visão é essa. tira o porrada e bomba, né, mano? Valeu, Mugor. Forte abraço pra você. Belt and Road. Vamos lá. Alguém perguntou o que é o Belt and Road. Belt and Road. Eu sei direito. Belt and Road é uma iniciativa chinesa de criar uma série de portos e estradas. A grosso modo, é isso aí. Tem explicações muito melhores que a minha. mas de uma série de portos e estradas ao redor do mundo inteiro pra escoar os produtos chineses e facilitar as trocas comerciais. E agora, Estados Unidos e Europa dizem que vão criar o Belt and Road deles a conferir. E aí E aí E aí E aí E também é isso. O barbárie quem faz é invasor. Quem se defende tem direito a tudo. E aí Bom, a gente não sabe se esse mundo vai ser multipolar ou bipolar. A gente não sabe. Porque no começo da live alguém colocou aí que você já tem uma Indonésia com 270 milhões de habitantes. Você tem uma Nigéria que no futuro vai ter mais de 300. nem sei quanto é que está a população da Nigéria hoje. Se vocês quiserem vocês dão uma olhadinha aí. Mas isso tudo vai ser potência, meu amigo. Esse país tem uma capacidade de consumo fora de série. O Enoque, eu não sei. Você está na Europa você tem uma outra visão daí de dentro que eu não tenho. Você está vendo as coisas de uma outra forma. Eu não sei. O que vai ser? Eu só sei que acho que não tem como tirar dinheiro com isso. Eu acho que tem uma coisa, gente, que não está fechando. Que é gasto militar. Disso eu entendo. De gasto militar. Eu acho que isso não está fechando. Eu acho que os Estados Unidos estão gastando demais. Hoje saiu num site aí que eles já cancelaram o Railgun da Maria Americana. estão cancelando vários projetos que não tem dinheiro. Aí alguém agora teve uma ideia brilhante no Pentágono. Teve-se uma ideia brilhante. Vamos criar uma força, tarefa permanente no mar do sul da China. O chinês está rindo de orelha a orelha. Está rindo de orelha a orelha, gente. Porque é isso que ele quer. É isso que ele quer. Gastar mais. É forçar a gastar, cara. Você tem que forçar. É que nem cassino. Você vai jogar no cassino o cara vai fazer o possível. Você não pode ir embora dali. Então não tem relógio. Tem sempre aquela loura bonita ali falando que você é máximo, lindo, divino, maravilhoso. Aposta mais que é legal. Bebida pra você toda hora. Melhor comida. Você tem que gastar, cara. Você tem que deixar o teu ali. Olha que você não tem mais nada. Aí ele te bota pra fora de cueca. Eu acho que o gasto militar vai ser isso daí. Eles vão forçar. Você às vezes pôr tropa ali, pôr arma, uma série de coisas. Uma hora não aguenta mais, cara. Marcelo, é verdade. Indonésia, Malásia, Nigéria, Irã. Muitos mercados, cara. Não dá pra deixar de lado isso daí, não. É um mundo que tá vindo aí, cara. Tá vindo aí. E não tá sabendo lidar. Você vai ter que olhar pra esses caras. Você vai ter que sentar com eles. Você vai ter que sentar com eles. Eu vou fazer um react amanhã, gente. Desse documentário do Brasil Paralelo. Já tá pronto o draft aqui. Amanhã eu solto. Vou ver se amanhã eu consigo soltar ele. Tá? É que é muita coisa aqui no canal. A gente tem que fazer muita coisa. Acabando não sobrando tempo. Mas amanhã eu solto. Sem falta eu solto. Vamos dar o like, pessoal. Vamos tentar chegar em 2.500 likes aqui pra vocês ajudarem o canal. Vamos tentar. Eu não acho que a relação dos Estados Unidos com a Rússia melhorou. Eu acho que só piorou. Eu acho que é inevitável, gente. Eu acho que é muita ganância. Pessoal, é... Umas besteiras aí. Trazer a Ucrânia pra OTAN. O que você vai ganhar trazendo a Ucrânia pra OTAN? Quer trazer a Georgia pra OTAN? O que você vai ganhar? São países que só vão te dar problema. Países endividados, cheios de problemas aí. Só vai arrumar trauma, né? Deixa eu ver se eu arrumo aqui a câmara. É o Cortina de Fumaça. Amanhã sai um react. 750 milhões de NG era caramba. É. Mercado, velho. Mercado. Mercado. Se 1% disso aí assistisse o canal Artinaguel, já tava bem, Ulisses. Eu também acho, Enota, que eu concordo com você. Eu tava falando de você hoje. Tava conversando, me lembro com quem. Aí eu falei, ó, eu tenho um inscrito canal que ele mora em Portugal. E ele falou, o interesse financeiro. Você pega um país que nem Portugal. Portugal tá o quê? Hoje 10 milhões de habitantes. Você vai falar pra Portugal. Não, Portugal. Você não vai negociar com a China e você vai aumentar teu investimento em defesa. O português vai falar, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem, gajo. Você tá de sacanagem. Porque a proposta é essa, né, gente? Esses dias o Cabalé, ele fez um artigo muito bom. Vou mostrar daqui a pouco. No jornal, vou mostrar o artigo do velho general. Ele fez um artigo muito legal. Ele fala uma coisa que é verdade. que os países, eles não se movem pela ideologia ou por idealismo. Eles se movem por interesse, né, cara? Os interesses... Eu pego o Enoch, pra mim, é um exemplo, assim, clássico. Que é Portugal, cara. Você vai falar pra Portugal. Não, você não vai negociar com a China. Você vai negociar com a gente. Nas nossas taxas, nas nossas condições. E você ainda vai aumentar teu gasto com defesa. Um país pequeno que nem Portugal. Tem pouca margem de manobra. O que que você... Não vai ter condições, cara. Politicamente é inviável isso. É uma proposta. Essa proposta do G7 e da OTAN é inviável, né? Som do carrilhão nos portões da floresta, nos empalados. É, nem tanto pra Washington, nem tanto pra Moscou, né? É essa a ideia. Exatamente essa ideia. Essa é a melhor ideia. Lousadé, bravo Zulu, cara. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Também tem isso. Os Estados Unidos com orgulho e feliz em perder a hegemonia global pra Rússia e Egito. Mas é uma realidade da vida, gente. É uma realidade. Aquele lutador lutava bem pra caramba. Lutou bem muito e muito. Ele foi ficando velho. Vão surgindo lutadores mais novos. Um dia você vai tomar uma porrada no rinque e você vai pras cordas, cara. É inevitável. É da vida isso. É da vida. E eles não estão se preparando pra isso, né? Ô Leonardo, eu não sei. A base de Ibuti é uma realidade. Se em 10 anos vai ter 10 bases da China, eu não sei. Honestamente, eu não. Eu acho que é uma tendência. Eu acho que você elencou bem essa tendência. Se essa tendência vai se tornar uma realidade, eu não posso dizer pra você. Por que eu tô dizendo isso? São duas coisas que você precisa levar em consideração. Primeiro, que a gente não tem uma ideia clara. Ninguém entende qual é o objetivo chinês. Ninguém tem uma ideia 100%. Eu chuto pelo histórico anterior deles que eles querem, na verdade, proteger as linhas comerciais. É a minha visão. Eu posso estar errado, gente. Eu não sou dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Essa é uma coisa. Segunda coisa, e essa daí é imponderável. É o grande imponderável da coisa. É a névoa da guerra, né? Como é que o mundo vai se comportar? Porque a reação dos Estados Unidos e Europa tá sendo a pior possível. Em vez de tentar contemporizar, principalmente os Estados Unidos, tá partindo pra confronto. Isso não é uma coisa boa, cara. O chinês não vai fazer movimento brusco, gente. Eles não são de fazer movimentos bruscos. O movimento do chinês é calculado. Ele tem hora pra começar e tem hora pra acabar. Aí vocês falam, como é que você sabe disso? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vietnã, em 1979. Invasão, acho que durou 30 dias. Invasão da Índia, acho que durou 20 dias. Tem hora pra começar e hora pra acabar. Ele vai lá, dá a porrada, faz o que acha que tem que fazer e retrai. Por isso que eu acho que, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter um problema sério no Mar do Sul da China. É, controlar o mar em torno do Sudeste Asiático. Quebra as pernas da China e da Índia. O problema todo é que eles têm bomba atômica e não vão ficar esperando isso, né, gente? O problema todo é esse, né? Você tem uma bomba atômica, você não é submetida a bloqueio, gente. Não vão bloquear você. Você tem uma bomba atômica, não vão bloquear você. Porque a partir do momento que você bota uma frota ali, você faz um enxame de mão e acabou com aquela frota. A frota não vai existir mais. A gente vai ver. A gente não sabe pra onde essas coisas vão, gente. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu acho que os princípios, os princípios estão errados. Na minha cabeça, os princípios estão errados. Os princípios estão errados. Porque, na verdade, o que acontece? Nos anos Reagan, era uma leitura mais fácil. O que o Reagan fez? Ele fez duas coisas inteligentes. Duas coisas inteligentes. Na verdade, não ele, o Nixon. Mas ele fez a segunda. O Nixon já tinha dado início à política de reaproximação com a China. Quem seria a grande vítima disso? A União Soviética. Ia ficar no escanteio. Estados Unidos e China contra a União Soviética. Isso que ia rolar. O Reagan acrescentou uma coisa. Ele elevou os gastos americanos. Ele elevou os gastos americanos. Vamos dar uma olhada aqui? Quer ver? Ó. Peraí, deixa eu mostrar uma coisa legal pra vocês. Ó. Isso aqui são os gastos americanos. É... Ó. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Vou aumentar aqui. Vamos lá. Ó. Nós temos aqui no início do governo Reagan. 5,15%. Olha aqui. Em 1982, quanto é que tá? 6,81%. É quase 20% de aumento. Aí, ó. 6,63%. Só começa a cair no fim do mandato dele. Ele aumentou bem os gastos com defesa nos Estados Unidos. Ele aumentou bem. A União Soviética não aguentava, gente. Porque pra um gasto de 6% do PIB americano com defesa, uma economia muito maior. Vai ver quanto que a União Soviética era obrigada a gastar. Vai ver. Procurem gastos da União Soviética nos anos 80. Foi uma jogada inteligente do Reagan. Ele tinha a China do lado dele e aumentou os gastos pra ferrar a União Soviética. O Biden tá fazendo o contrário. Ele tem China e Rússia contra ele. Tá aumentando os gastos dele. Contra dois inimigos que conseguem manter forças armadas ameaçadoras nos Estados Unidos. Um custo menor, cara. Não vai fechar essa conta. Exatamente. Exatamente. Foi, foi. Com o projeto Star Wars. Vários também, Rafael. O Afeganistão também ajudou bem. E a China ajudou os mujahidins. Os Estados Unidos tinham aliados poderosos naquela época. Hoje a situação é muito complicada, né? Muito mais complicada. Exatamente. Eu não sei, gente. Honestamente, eu acho que há erros estratégicos grandes. Agora, é lógico, né? Você tem os fatores de fraqueza também do outro lado aí. Mas que eles estão errando muito. Então, eu acho que a Europa e os Estados Unidos estão errando muito. Honestamente, eu acho isso. Possibilidade dos Estados Unidos jogar o Brasil no colo dos chineses e russos? Eu acho que hoje é pouco provável. Eu acho que o Brasil, eu acho que o Brasil, ele mantém uma, 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 um, assim, um distanciamento. Porque você tem um lado também, né? Você tem uma direita brasileira que adora a Miami, né? Aí é difícil. Eu falo sempre que o dilema do Brasil é que a esquerda quer ser a Califórnia e a direita quer ser Miami. Ninguém quer ser Brasil, né? Ninguém quer ser Teresina, né? A direita quer ser Miami e a esquerda quer ser São Francisco, né? Ninguém quer ser São Luís, né? Ninguém quer ser Maceió, né? E a nossa realidade é São Luís. É Maceió, é Teresina, é Belo Horizonte, é Juiz de Fora, é Dourados, é Rondonópolis. Essa é a nossa realidade. Que a gente tem que amar, tem que gostar, tem que conviver, tem que procurar melhorar, gente. Eu não quero soluções lá de fora. Não vai funcionar pra mim. Tem, tem esquerda. Mas essa esquerda que queria ser Cuba tá morrendo, Felipe. O sonho da esquerda hoje é Califórnia. Essa esquerda aí não existe mais. Opa, olha Maceió aqui, Aracaju, Salvador, maravilha. Ô Nordeste maravilhoso, pô, 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 pô. Ah, esse seria The Americans é maravilhoso. Mas eu acho que o Reagan, o Fátima, ele era um presidente com visão estratégica. Ele errou em algumas coisas. Mas ele era um presidente com visão estratégica. Ele tinha um objetivo. Eu não acho que o Biden tenha. O Putin elogiou ele, então, mas eu não consigo ver esse cara dessa forma. Eu não consigo. Pode ser que ele vire, sei lá. Por enquanto, ele não tá incomodando o Brasil, gente. Pra mim é o que interessa. Pra mim, até agora, ele é o melhor presidente do mundo. Chama-se Joe Biden. É o melhor presidente do mundo. Amo ele. Ou escreveu uma carta lá, pô, 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 te amo, Biden. Porque ele não tá incomodando o meu país. Então, ele é o melhor presidente da história dos Estados Unidos. Enquanto ele não estiver incomodando o Brasil. O resto que ele vai fazer com China, com Rússia, com Índia, com Iraque, se ele quiser invadir o problema dele. Enquanto ele não incomodar o meu país, ele é o melhor presidente do mundo. Enquanto ele não incomodar o Brasil... Pra mim, a medida de todas as coisas, gente, é esse país. Pra mim, é isso aqui. Eu também tenho uma bandeirinha preta aqui no Brasil. Tem outra. Eu tô acabando de montar aqui. Vai ficar com várias bandeiras aí. Mas a medida de todas as coisas é o Brasil. Então, se o presidente americano não encheu o meu saco nesses quatro anos de mandato dele, tá tudo bem. Eu vou dizer pra um dia no futuro. Quem foi o melhor? Foi o Biden. Nunca encheu o saco. Nunca gosto de começar a encher o saco. A conversa é outra. Porque, pra mim, o que ele vai fazer com Rússia, com X, isso é problema dele, cara. Isso é problema dele. Dele, do chinês, do rússio. Eles que se acertem. É, agora ela quer seu texto, né, Eduardo? Agora tem isso, né? Boa essa. Vou incorporar. Boa. Olha, gente. Eu vou dizer... Sabe o que é maravilhoso nesse canal? É que eu aprendo pra caramba aqui. Eu aprendo muito com vocês. Vocês me ensinam muito. É maravilhoso isso aqui. Eu aprendo demais com vocês. É muito bacana mesmo. Vocês trazem muito conhecimento. muita coisa legal pra gente aí. Pô, eu acho extremamente válido. Eu gosto muito de aprender com vocês. O pessoal dá umas tacadas aqui. Fora de série. É, brasileiro de norte a sul, junto e misturado, gente. Essa que é a realidade. Brasileiro de norte a sul, junto e misturado. Também acho, Wesley. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho um carinho, uma paixão por esse país. Eu acho uma coisa fora de série, cara. Então, até agora, pra mim, esse Biden tem sido o melhor presidente do mundo. Ele não encheu o nosso saquinho. Eu quero que ele tenha muito problema com a Rússia. Eu quero que ele tenha muito problema com a China. Com o mexicano na fronteira. Com o Black Lives Matter. Com todas essas coisas que ele quiser. Se ele quiser pintar todos os helicópteros e com as cores do arco-íris lá do momento que ele... Problema dele. Vai, meu filho. Gol, Biden. Gol. Eu só não quero é que ele encha o nosso saco. É isso que eu quero. Entendeu? O resto, o que ele vai fazer? Isso é problema dele, cara. Isso é problema dele. Se ele tá errando... Eu acho uma idiotice muito grande você mexer com um país que tem 6 mil ogivas nucleares. Que é o caso da Rússia. Agora, se ele quer o presidente, é ele. Ele mexendo, mexendo com a gente, tá tudo certo. Gabriel, não tem dúvida. Principal básico pra regue o Brasil é educação. Principal básico. Porque o que acontece é o seguinte. O homem, quando ele recebe educação. Quando ele recebe boas informações. Quando a cabeça dele abre. É o que eu falo sempre. Eu aqui, gente. Não tô brigando ninguém a pensar dessa forma. Eu mostro os documentários pra vocês. Cada um sai daqui com a ideia que quiser. Tem gente que chega aqui e acha que eu sou a favor da China. Outro que eu sou a favor dos Estados Unidos. Outro que eu sou... Outro dia falaram aqui que eu recebo dinheiro do Xi Jinping. Não, ele recebe dinheiro da China. Eu falei, nossa senhora. Não tem dinheiro nem pra pintar a parede. Tô recebendo dinheiro do Xi Jinping. Mas, enfim. Eu quero que vocês saiam daqui com as próprias opiniões de vocês. De repente, o que eu tô falando aqui. Pode ser lorota amanhã. Os Estados Unidos dão uma puta de uma virada. De repente, eles têm um plano maravilhoso aqui pra virar o jogo. Mas eu acho meio difícil. Fritar o circuito chinês. Só eles têm, gente. O bacana... Eu não sei quem te falou esse tema. Mas o bacana dessas ideias é que só um que tem. Só ele que tem. O resto não vai fazer nada. Até porque a Rússia quase não tem tecnologia. E o chinês também não. O chinês não tem muita tecnologia. Tão mandando missão pra tudo quanto é campo aí. Gente. Pelo amor de Deus. Parem de acreditar em armas maravilhosas. Tudo que um país faz, o outro faz também. Tudo que um país faz, o outro faz também. Quando alguém acredita... Falar... Começar com uma história dessa pra vocês. Você vira o meu filho. Vai na Superinteressante. Acho que lá tem isso aí. Pega... Vai escrever pra Superinteressante. Mas não acreditem nessas coisas, gente. Porque tudo que um faz, o outro faz também. A Rússia tem os melhores técnicos e cientistas do mundo. Principalmente na área espacial. Se alguém fizer alguma coisa, o russo faz também. Se não fizer com o dinheiro dele, faz com o dinheiro chinês. Então não vão nessa, gente. Eu nunca falei aqui pra vocês que uma arma é definitiva. Nunca fiz isso. E eu tenho décadas de tropa. Décadas de forças armadas. A gente sabe que isso não funciona. Isso é coisa de canal de molecada. É arma de vácuo, corveta voadora. Essas coisas assim. Vocês acham que alguém vai fazer um negócio e o outro não vai fazer? O outro fala... Não, ele fez. Não, ele fez. Você fez. Acabou. Acabou a guerra pra mim. Não. Fritz, eu me rendo. Eu me rendo. Você fez. Eu não tenho condição de fazer. Acabou. Vou sentar na calçada e chorar. Não é assim que as coisas funcionam na vida militar. Vamos lá, gente. Eu vou começar agora o nosso Jornal da Defesa. Vamos começar o nosso Jornal da Defesa. Peraí. Sabe o que acontece, gente? É uma só. Toda semana tem um canal de molecada que vem com uma arma dessa maravilhosa. Não rola, gente. Não rola. Porque se um fizer, o outro faz também. Ô, Moisés aqui do Pátio e Defesa. Moisés, um grande abraço pra você aqui, tá, camaradas? Fica com Deus. Daqui a pouco nós estamos lá na tua live. Daqui a pouco eu estou lá te acompanhando. Live do Moisés hoje que é 21h45, tá, gente? Confirma pra gente aqui, tá, Moisés? Lá no canal Pátio e Defesa. Melhor análise da cena nacional, Moisés. E eu acho que é uma vantagem. Eu gosto muito do canal dele porque é uma análise honesta das coisas. O que eu acho que é o mais importante é ter honestidade em lidar com o assinante. Eu penso da seguinte forma, gente. Muita gente pode não gostar das análises militares que eu faço, mas ele é honesta. Eu não douro pílula, não falo que vai ter coisa maravilhosa, não te atraio com títulos estapafúrdios aí, de que vai ter um míssil, não sei o quê. Eu não faço isso. Vamos lá. Vamos à primeira notícia de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, esse artigo aqui eu queria que vocês prestassem uma atenção muito grande. É do velho general. O que significa voltar a aderir à Europa? Então, ele coloca o seguinte. A União Europeia parece relutante iniciar ações de longo alcance contra a China, preferindo ações mais modestas e menos arriscadas. A clareza da missão da OTAN na Guerra Fria já não existe. E uma questão fundamental para os Estados Unidos, retornar à Europa traz retornos mínimos. Bom, o que ele está colocando aí? Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Que, de uma certa forma, é isso que nós conversamos agora aqui. Olha o Moisés aí. Vamos lá no Pato de Defesa, tem que acabar aqui, tá, gente? Já vai acabar já, a gente vai pra lá. O que eles estão colocando aí? Que os objetivos da Europa são diferentes dos Estados Unidos. Que a Europa, talvez, ela não sinta o mesmo baque e a mesma antipatia que os americanos, e o mesmo antagonismo que os americanos estão tendo contra os chineses. Então, é interessante vocês darem uma olhada nisso, pra ver esses pontos de vista de europeus aí, tá? Porque isso mostra a tendência do caminho da construção de alianças no futuro. Eu acho que se apertar muito o europeu, tá? No caso chinês aí, muito país vai espanar, porque só não vai aguentar os gastos aí, nem a pressão econômica de Pequim. Vamos à próxima. Bom, gente, esse aqui é um artigo do coronel Antônio Celente Videira. O colapso da CPI e a honra militar. O que está em jogo é a reputação das Forças Armadas, em especial da Força Terrestre, com seus valores, história e heróis. Está em jogo a soberania nacional. Estamos em uma guerra de narrativos, como já foi mencionado. E a cultura e a ordenação do soldado brasileiro tem que prevalecer nesse momento. Não há como recuar. Olha, gente, eu coloco as coisas da seguinte forma. Essa CPI foi a maior palhaçada que eu já vi até hoje. Foi uma palhaçada enorme. Essa palhaçada de governadores chegarem lá com mandato de segurança, com abre as corpos para não der porra. Quer dizer, acabou a CPI ali. Você só ouviu um lado, você não ouviu o outro, acabou a CPI. Ela não tem valor nenhum. Valor nenhum. Moralmente, ela não existe. Em termos morais, ela não existe. Se a gente achar, considerar moral uma CPI como essa, vamos fechar o país, tá? Vamos à próxima. Biden procura minimizar a Rússia e estimular aliados na tentativa de encurralar Putin. O presidente Joe Biden, em sua primeira viagem ao exterior, buscou lançar a Rússia não como um competidor direto para os Estados Unidos, mas como um pequeno ator em um mundo onde o Washington está cada vez mais preocupado com a China. Bom, gente, eu coloco as coisas da seguinte forma. Eu já falei aqui diversas vezes. Eu acho que o Biden, a relação dele com o Putin é pior possível. Eu acho que ele está levando isso para o lado pessoal. Pode colocar os Estados Unidos em uma situação bastante complicada. Mas eu vejo a coisa... Outra situação, né? Alguns países da Europa já entenderam que a Rússia faz parte da Europa, está presente na vida deles e não tem como se livrar. E eles não vão embarcar em todas as aventuras americanas. Eu acho que vai ficar muito delicado para os Estados Unidos, nos próximos anos, construir alianças. Vão aparecer oportunidades, eu não tenho dúvida disso. Mas vai ser mais complicado. É o que eu falei. A década... Os anos dourados que foram de 1991, com o fim da União Soviética, até mais ou menos 2010 aí, né? Esses 20 anos, essas duas décadas aí, eles estão acabando. Vai ser um mundo diferente agora. Nem melhor, nem pior. A gente vai ter que saber lidar com ele. E isso vale para o Brasil, inclusive, tá? Vamos à próxima. Terceiro porta-aviões da China toma forma. Recentes imagens de estratégia comercial revelam que a China fez progresso substanciais na construção do seu terceiro porta-aviões, comumente conhecido como tipo 003. O navio está programado para se tornar o maior combatente de superfície da Marinha do Exército de Libertação Popular da China e melhorar significativamente as capacidades navais chinesas. Bom, gente, aí vocês têm uma... Uma foto de satélite do porta-aviões chinês. Essa é a matéria do Velho General. Vale a pena você dar uma olhada. Bom, gente, o ritmo de construção naval da China é uma coisa impressionante. A minha dúvida, a dúvida que eu tenho, isso aqui é uma dúvida mesmo, é se a China tenta emular a Marinha Americana no quesito de poderio aeronaval. Se for isso, a China está muito longe. Está bastante longe dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda têm a vanguarda desse tipo de capacidade. Eu não sei, honestamente, se você me perguntar, eu não sei dizer para você se é isso que o chinês busca. É bastante questionável isso. Vamos à próxima. Indicado ao Pentágono, diz que os Estados Unidos podem deter e derrotar a agressão chinesa. Eli Ratner, que foi indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Bairi, para servir como secretário assistente de defesa para assuntos de segurança do Indo-Pacífico no Departamento de Defesa, fez os comentários em sua audiência de confirmação e depoimento por escrito. Comentário dele. Os Estados Unidos têm a capacidade de deter e derrotar a agressão chinesa e continuarão a garantir que a cooperação de defesa dos Estados Unidos e Taiwan seja compatível com a ameaça representada pela China, disse Eli Ratner. Bom, gente, são duas coisas que eu preciso colocar. Primeiro que ele não ia dizer o contrário, que senão ele não ia ser indicado. Essa é uma coisa. Segundo também, três coisas que eu vou falar. Segundo, eu já falei semanas atrás aqui, vocês mais vão ouvir falar, as coisas que vocês mais vão ouvir falar esse ano nos Estados Unidos é corte de verbas, problemas orçamentários, retirada da Afeganistão, ideologia de gênero nas Forças Armadas Americanas e essa situação do Indo-Pacífico. Guardem essa expressão, Indo-Pacífico vai aparecer toda semana nos noticiários de defesa. Agora, eu acho o seguinte. Para o cenário que tem hoje, o Eli Ratner está certo, ele tem razão. O cenário de hoje, hoje, junho de 2021, eu acho que os Estados Unidos teriam condição de lidar com a China. Eu acho que é possível. O problema é que nós não estamos falando só de China agora, entrou a Rússia na equação e nós estamos falando de hoje. O chinês vai esperar a situação deteriorar mais para tomar qualquer decisão que seja. Complicado. Vamos à próxima. Segundo analista, apoio de Biden aos acordos de Minsk na cúpula de Genebra é visto como sucesso da Rússia. Quando questionado se algum funcionário dos Estados Unidos pode invalidar os resultados da cúpula Rússia-Estados Unidos, ele respondeu negativamente. Mas, certamente, há muitas pessoas na comunidade de analistas que estão muito chateadas, especialmente aquelas que se concentram na Ucrânia. Como Biden reiterou o seu apoio a Minsk, é uma grande conquista para o lado russo após essas negociações. Também é do interesse dos Estados Unidos. Mas, obviamente, há aqueles do lado dos Estados Unidos que não querem relações de cooperação com a Rússia e certamente se sentem ameaçados por essa cúpula. Após a cúpula, Biden afirmou que a Putin e seu apoio à Ucrânia e ambos os lados concordaram em buscar diplomacia relacionada ao acordo de Minsk. Olha, gente, eu coloco as coisas da seguinte forma. A gente precisa ver até onde vai esse apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia. Por quê? A situação da Ucrânia é uma situação bastante parecida com o Taiwan. É pastosa. Não vai nem para frente, nem para trás. Para frente, que eu digo o seguinte, o russo não vai avançar. Mas os Estados Unidos também pensam duas vezes em comprar um problema pronto como a Ucrânia na OTAN. Taiwan é a mesma coisa. O chinês demonstra grande intenção de iniciar um movimento militar decisivo no momento. Mas os Estados Unidos também têm as limitações deles. São duas situações bastante pastosas que vão gerar bastante retórica nos próximos meses e anos. Vamos à próxima. China denuncia comunicado da OTAN e defende política de gastos militares. A missão chinesa à União Europeia denunciou na terça-feira a declaração da OTAN que classificou o Pequim como desafio à segurança, dizendo que a China é, na verdade, uma força de paz, mas se defenderá se for ameaçada. A China nunca desistirá do direito de manter a paz, mas defenderá firmemente nossa soberania e interesse e desenvolvimento definem a missão. O orçamento de defesa da China é o segundo maior depois dos Estados Unidos, mas a missão diz que a cifra de aproximadamente 209 bilhões é ainda mais de um quinto menos do que os países da OTAN gastam juntos. Os observadores dizem que a China gasta mais do que diz com seus militares ao não declarar os custos de novas armas e outros programas. Olha, gente, o que eles querem dizer em resumo é o seguinte. A China, se somar todos os países da OTAN, se somar os Estados Unidos, ele gasta mais ou menos três e meio vezes o gasto chinês, três vezes o gasto chinês. Se somar todos os países da OTAN daria cinco vezes. O problema todo é que o gasto chinês oficial é um, o gasto real é outro que nós não sabemos qual que é. Então, de uma certa forma, a OTAN tem uma certa razão aí dizer, olha, todo mundo está mentindo nessa história. Todo mundo está mentindo. O chinês, porque ele não está revelando o orçamento dele, essa é a verdade. E a OTAN também dizer que o dragão, nesse caso, é grande. Ele não é tão grande. A OTAN gasta muito mais. Não gasta tão a mais quanto os chineses estão colocando. Mas, no momento, eles gastam mais. O meu problema, que eu vejo, né, de obstáculo para a OTAN, o problema que eu vejo aí é que eles estão diluindo muito isso. O papel da OTAN é combater pirataria. Estava no Afeganistão, agora querem operar no Mar do Sul da China, conter a Rússia na Ucrânia, Mar Negro, Paraná. Cara, vai dinheiro. Vai bastante dinheiro nisso. Bom, gente, vou encerrar a nossa live agora. amanhã eu quero ver se eu faço um vídeo reagindo ao cortina de fumaça do Brasil Paralelo. Assistir, é maravilhoso. Assistam. Vocês vão gostar muito. Eu acho que estava na hora. Eles puseram o dedo na ferida de tudo. índios, ONG, repasses, interesse internacional, tudo aquilo que a gente debate aqui no canal de Itaguerra. Eles falaram, né? Entrevistaram a Damares, foi muito boa a entrevista dela. O ministro Aldo Ribeiro, o Alisson Paulinelli também, que eu vou citar no meu react. Foi muito bom o vídeo do canal Brasil Paralelo. Agora a gente vai lá para o Pato e Defesa, tá? Vamos lá apoiar as colocações do Moisés, que é um cara fora de série, com um comentarista de mão cheia aí. E a gente volta amanhã, então, sempre com responsabilidade, compromisso. Até no Brasil, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri